MÚSICA 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 1, 2, 3, sentando 5, 6, 7, sentando E o resto é você Caraca 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 Hey J. Gabriel, SC Não digo Quer deixar de fingir Eu deixo Eu quero Ai, para Oh, arranho Minhas costas Quando eu passei Cá minha troca Que é esse nosso Pote Doce Como várias Anota Tem dois de bacana Ou na minha foto Logo cedo Fala, Bastinho Olha pra mim Fala meu nome Fala, meu amor Ai, preto Acissado, tajado Lá, lá Pro peito que elas morrem Sabado que a trava Mas senta bem Estralhar que tá na moda Provou uma vez Agora quero o tempo inteiro Fala, Bastinho Ai, preto Cê sorra, Bastinho Ai, preto Chegue pra mim Ai, preto Ai, preto Mete, mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo AJ Gabriel, SC É o bravo que você respeita Vai do a bocetinha Vai do a bocetinha Vai do a bocetinha Mete, mete bala Te amo Cheirosa Te amo Mete bala Te amo Te amo Te amo Vete em Gabriel, SC Vete bala Veteen Fica Veteen Veteen